Minha vizinha saiu, deixou o bebê dela de 3 meses comigo e voltou com 3 dias e ainda ficou com raiva. Estava aqui em casa limpando minha casa e chegou minha vizinha batendo no meu portão perguntando se eu podia ficar alguns segundos com o bebê dela. Não deixou fralda, não deixou leite, só disse que ia resolver uns B.O. e voltava com alguns minutos. Eu falei tudo bem. Ela deixou o menino aqui, saiu daqui era por volta de umas 10 da manhã, deu 7 da noite e nada dessa mulher chegar. Eu não tinha fralda, não tinha leite, não tinha nada e o bichinho chorando de fome se acabando. Aí eu fui pedir a uma vizinha aqui que ela também tenha um bebê pra poder me dar uma fralda, pra me botar no bebezinho leite e aí ela deu, né? E aí deu 10 da noite e ela nada de chegar e eu ligava pra ela, ela não atendia de forma nenhuma. Foi aí que eu resolvi procurar a família dela, fui lá, deixei o bebê lá. Isso ela chegou com 3 dias e quando ela chegou ela veio aqui no meu portão e me perguntou cadê meu filho? Eu vim pegar ele, eu olhei pra cara dela e digo seu filho? Tá com a sua mãe minha filha. Você acha que eu tenho a obrigação de ficar com seu filho 3 dias pra você ficar não sei na onde chumbregando por aí? Ficou bem brava comigo dizendo que se quisesse deixar do filho com a família dela pra cuidar ela tinha deixado com eles e não comigo. E eu fui falar pra ela, desde quando eu tenho a obrigação de ficar com seu filho pra você sair pelo mundo na gandaia e eu ficar cuidando dele. Quem tem a obrigação de cuidar do seu filho é você e da próxima vez eu entrego você pro conselho tutelar irresponsável. Aí ela saiu daqui cuspindo fogo e fumaçando. Me diga aí gente, o que vocês fariam nessa situação? Vocês acham que eu estou errada porque eu entreguei o filho dela pra família dela?